É, secou e secou rápido, né? Nós estamos aí com uma umidade relativa já em estado de atenção, praticamente iniciando a terceira semana do mês de maio. Isso por conta, Marcelo, das chuvas, muitas chuvas irregulares que aconteceram no nosso período chuvoso. E abril foi realmente bastante regular. Nós tivemos aí, tem municípios aí que já estão com mais de 30 dias sem chuva, pegando o mês de abril, né? E aqui em Goiânia nós estamos aí, ou pelo menos o alto meia-ponte aí, com 20 dias sem chuvas. Agora, tem previsão de chuva para os próximos dias ainda? Ou nós entramos definitivamente no período da estiagem? E aí eu já emendo uma outra pergunta, né? Se o tempo já está seco agora em maio, quando chegar em setembro, por exemplo, como é que a gente vai ficar? É realmente uma situação bem complicada, né? Mas vamos lá. Uma boa notícia, né? Assim, são algumas notícias. Nós iniciamos realmente o período seco, maio inicia-se o nosso período seco de estiagem aqui no estado de Goiás. E esse período de estiagem, os prognósticos apontam até meados de outubro. Não quer dizer que não possa ter alguma pancada de chuva isolada, em detrimento do avanço de alguma frente fria nesse período de estiagem. Só que aquela chuva aqui não resolve muito. Ela vem, né? Mas são pancadas mais isoladas. Então, a boa notícia para a região sul e sudoeste, que no próximo final de semana, poderemos ter pancadas de chuvas isoladas, em detrimento do avanço de uma frente fria, né? Estaremos monitorando. Então, o pessoal de Jatai, Rio Verde ali, que realmente a segunda safra está bastante comprometida, né? Pode ter, assim, umas pancadas de chuvas. Não são grandes volumes, mas qualquer chuva nesse momento já é bem-vinda. André, infelizmente nós entramos na bandeira vermelha, né? Para a conta de energia nos últimos dias aí. Conta de energia no ano passado foi algo que pegou o goiano, assim, pela, né? De saia justa ali, porque teve gente que pagou contas absurdas, né? De energia. E aí, eu queria saber de você o que a gente espera para esse ano. Será que agora, nesses seis meses de seca que vem pela frente, a gente vai pagar a conta cara do mesmo jeito? Você acha que o índice de chuva foi bom para encher nossos reservatórios ou que a gente pode preparar o bolso? Mariana, vamos preparar o bolso e já ficar atento com essa situação. Realmente, a tendência é nós avançarmos nas contas mais caras, né? Infelizmente, por conta daquela situação. O 2020 e 2021 ciclo chuvoso foi muito ruim. Os nossos reservatórios, por exemplo, Serra da Mesa está com 36%. Os reservatórios da região sudeste de Goiás, Embarcação, São Simão, Intumbiara, eles estão bem abaixo do nível, né? Realmente, assim, nós já estamos começando o período seco, bem seco, e os nossos reservatórios não responderam. As chuvas caíram nos locais errados, né? A gente tem aquela visão assim, ah, parece que choveu bem e tal, mas, infelizmente, a chuva tem que cair não só no reservatório, mas nos afluentes que abastecem esse reservatório. E reservatório baixo quer dizer que nós vamos ter que ter termoelétricas ligadas e, como se diz, coitado do bolso do Goiânia, né? Realmente vai sofrer nesse período de estiagem nossa aí. Aí, André, além dessa questão da energia elétrica, tem também a questão do abastecimento de água, né? A gente corre o risco de sofrer um desabastecimento esse ano? Marcelo, agora é uma situação que a gente vamos reforçar e contando com o apoio sempre da Record TV, Record Goiás, que sempre nos apoiou nesse sentido. A questão nossa aqui do nosso rio Meia Ponte, do Alto Meia Ponte. Hoje nós estamos em estado de atenção. Estamos em média com 10 mil litros por segundo de água chegando aqui à montante de Goiânia, mas, realmente, estamos no mês de maio ainda, como você bem posicionou. Ainda temos aí mais 100 a 120 dias, chegando até 125 dias de estiagem para enfrentar. Pode ocorrer uma pancadinha de chuva ou outra ou não, mas não resolve o problema. Resolver agora somente com o período chuvoso. Então, realmente, agora é aquele uso racional da água. Por quê? Essa água tem que estar distribuída entre os usuários, mas a SEMAD já está trabalhando com uma linha que nós temos de níveis de criticidade. Então, a cada nível é disparado um gatilho para remediar as situações. Mas, infelizmente, período seco, as temperaturas ao longo desses meses vão aumentar, o consumo de água aumenta. Mas, a gente precisa, nesse momento, que a população use a consciência de uso racional da água. Não desperdiçar água, ficar lavando calçada, lavando carro em excesso. Tudo isso ajuda, nesse momento, que nós vamos passar o nível, esse nível, esse período de estiagem, que, realmente, foi um problema de chuvas. Ok, muito bem colocado, André. Essa consciência que deve durar o ano todo, por parte da população, só que com uma atenção maior ainda nessa época. Valeu, André. Mais uma vez, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Balanço Geral amanhã.